Deus Todo-Poderoso, Grandioso Rei de Israel, nós o invocamos essa tarde pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre toda essa casa, sobre os nossos empreendimentos. Que o Senhor abençoe todos os alimentos dessa casa, nunca deixe faltar alimento dessa casa. Nós clamamos a Ti nessa tarde, nós o invocamos, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Pai de Jesus. Nós clamamos a Ti nessa tarde, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão nos hospitais, em nome de Jesus. Abençoar os medicamentos, a pessoa que está tomando o medicamento, o acompanhante, o médico, a técnica de enfermagem, a enfermeira. Todas as pessoas dessa instituição, seja abençoada em nome de Jesus, que elas possam ser misericordiosas, amorosas. Que elas possam entender que se não tiver paciente, não terão o pão de cada dia para levar para casa. Porque elas precisam do paciente, por isso que precisam o quê? Elas precisam fazer com que os pacientes fiquem cheios de amor por elas, que elas tenham respeito pelos pacientes. Todos que trabalham nessa instituição, em nome de Jesus, abençoe que as pessoas ficam boas logo, vão para casa logo, em nome de Jesus. Senhor Deus, as pessoas que o médico disse que não tem mais jeito, nós sabemos que o Senhor é Deus de milagres. Nós pedimos mais tempo de vida nessa terra, para essa pessoa, em nome de Jesus. Senhor é Deus, Deus de poder, nós o invocamos. Senhor, nós sabemos que nós não iremos ficar aqui para sempre. Em algum momento, nós vamos partir, todos nós. E nós deixaremos os bens materiais para trás. O nosso corpo físico vai apodrecer. E nós iremos ficar dormindo até o juízo final. Senhor, dê mais anos de vida para essa pessoa, para que ela possa perdoar, ser perdoada. Para que ela possa mudar a vida dela, em nome de Jesus, ajudar os outros, fazer para o Senhor. Senhor Deus do poderoso, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas mulheres, que os homens levantam a mão para elas. Em nome de Jesus, que este homem, que o Espírito Santo de Deus possa entrar na vida deste homem ou desta mulher. Que ele possa tratar bem os filhos, a esposa, ou a esposa possa tratar bem os filhos e o esposo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus entre nessa casa agora. Que essa pessoa possa entender que nós não ficaremos para sempre aqui. Que essa pessoa possa entender que nós estamos aqui de passagem. Nós não levaremos nada dessa vida. Que essa pessoa só prejudica ela mesma. Deus vai pedir conta dos nossos filhos quando nós estivermos no lugar do juízo final. Nós pedimos e clamamos, em nome de Jesus, que o Senhor mude a história dessa vida, dessa família. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão com depressão. Porque o Senhor sabe que é uma dor da alma, uma dor muito grande. Nós não sabemos o motivo, mas sabemos que tem uma dor. Onde a pessoa não quer mais levantar da cama, não quer tomar banho, não quer se arrumar, não quer fazer nada. A pessoa, às vezes, tem dores físicas. Dores físicas. Às vezes, a pessoa fica doente fisicamente por causa dessa depressão. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe os medicamentos, abençoe o psiquiatra, abençoe os médicos, abençoe essa pessoa. Dê força a essa pessoa que ela não pense mais em fazer algo contra ela mesma. Porque o Senhor condena isso. E nós queremos o quê? Nós queremos estar no paraíso com Jesus e com Deus. Então, nós não podemos fazer nada contra nós. Nós clamamos ao Senhor que dê força a essa pessoa que está com depressão. Que ela possa acreditar no Senhor. Que ela possa acreditar que o Senhor vai mudar a história dela, a nossa história, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor vai mudar a nossa história. É invocando o nome do Senhor. É orando ao Senhor, aos pés do Senhor. É pedindo ao Senhor, é clamando ao Senhor. O Senhor vai mudar a nossa história para melhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, mude a nossa história agora. Pessoas que nunca se sentiram felizes, nunca se sentiram amadas verdadeiramente, nunca se sentiram queridas, nunca se sentiram respeitadas. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós o invocamos. Mude a nossa história agora, em nome de Jesus. Nós pedimos por essas mulheres que trabalham fora. Aguenta a humilhação do patrão, do colega de trabalho. Chega em casa, tem que ir fazer comida, tem que lavar roupa, tem que arrumar a casa, tem que olhar os filhos. Que ela, às vezes o marido não dá valor a esta mulher, se abre os olhos do marido, para que ele veja que ele tem uma mulher abençoada dentro de casa. Que não vale nada ser infiel, não vale nada ser um homem agressivo. Que isso só vai fazer maldade, isso só vai, a maldade vai cair futuramente para essa pessoa. Senhor, que quando ela formar a casa nervosa, que ela comece a abençoar gritando. Essa casa é de Deus, essa casa é abençoada, essa casa só tem alegria, nervosa, mas em vez de falar maldição, fala bênção, profetiza bênção. Essa roupa é abençoada, em nome de Jesus. Todas as roupas aqui dessa casa são abençoadas, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por nos dar roupa, para nos vestirmos. Obrigada, Senhor, por nos dar água, para lavarmos a nossa roupa, em nome de Jesus. São águas abençoadas, em nome de Jesus, que quando for falar com os filhos, que ela fala assim, você vai ser um rapaz abençoado, uma menina abençoada. Você vai cuidar de nós futuramente, você vai nos dar uma boa vida futuramente, porque você é bênção de Deus. Nós te abençoamos, eu te abençoo. Você é uma pessoa que vai ser um médico, uma advogada, você vai ser uma coisa muito grande na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, que ela possa profetizar a bênção e dar maldição na vida dela, na vida de cada objeto da vida dela. Mesmo estando nervosa, que ela saia da boca dela, é a bênção e não a maldição. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor por essas mães solo, que são mães, que cuidam dos seus filhos, sozinha. No mundo espiritual, Senhor, que nós não vemos, que o Senhor destrua todo o mal, em nome de Jesus, das nossas vidas, da nossa família, dos nossos empreendimentos. Abençoe cada um tecido dos nossos empreendimentos, em nome de Jesus. Senhor, nós invocamos essa tarde, pedindo a Tua bênção, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, em nome de Jesus, pessoas que nunca foram felizes, nunca se sentiram amadas verdadeiramente, nunca se sentiram queridas verdadeiramente. Pessoas que nunca se sentiram felizes, que o Senhor mude essa história agora. Nós pedimos ao Senhor, daqui em diante, nós seremos felizes, nós seremos amados verdadeiramente, nós teremos momentos alegres, nunca faltará nada para nós. Nós cremos, acreditamos no Deus invisível, no Deus do povo de Israel, nós o invocamos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus, sobre nossas vidas, que o Senhor destrua todo o mal invisível, que nós não estamos vendo a nossa vida em nome de Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nas Tuas mãos, nós entregamos nossos amigos, inimigos e perseguidores, que o Senhor faça justiça por nós. Nós não sabemos o que eles falam, o que eles pensam de nós, como eles tramam contra nós, mas o Senhor que é Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor destrua todo o mal, em nome de Jesus, faça justiça por nós. Senhor, nós clamamos ao Senhor, entregando todos eles nas Tuas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que a cada segundo, a cada minuto, a cada hora de todos os anos, sejam abençoados para a nossa vida, para a nossa família, livrando todos de todo o mal. Que o Senhor nos dê saúde, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós pedimos já perdão pelos nossos pecados. Ó Senhor, que o ano de 2024 seja maravilhoso, em nome de Jesus. Ano 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050. 2041, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2072, 2073, 2074, 2075, 2066, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 20100, que o Senhor abençoe as nossas vidas, todas essa casa, nossos empreendimentos sejam abençoados, nós clamamos a Ti, que é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor faz o impossível acontecer, o que é impossível aos olhos dos seres humanos, é possível para o Senhor e nós temos, cremos, nós acreditamos no Senhor e nós sabemos que daqui em diante a nossa vida só vai melhorar em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre todos os nossos empreendimentos, sobre todos os nossos utensílios, sobre os nossos alimentos, que nunca falte alimento, tenha sempre prosperidade de alimento na nossa vida, de amor, de respeito, de carinho, de atenção, de pessoas maravilhosas na nossa vida, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém. Aqui nós temos a Bíblia da Igreja Católica, né, e aqui é evangélica. Nós temos aqui o Salmo, gente, hoje é o 128, né, não, que anda nos seus caminhos, você comerá o que suas mãos trabalharam duro para produzir. 129, que nós estamos, assim que o homem que teme a Deus, Jeová, será abençoado, desde o monte de Sião, Jeová abençoará você, que você veja Jerusalém prosperar todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, que haja paz sobre Israel. Esse aqui, ó, Salmo 129. Na Bíblia Católica vai ser o Salmo 128. Salmo 129, cântico das subidas. Foi o rei Salomão que escreveu. É um cântico, Salmo 129 é um cântico, tipo um louvor para Deus, né? Ele escrevendo sobre o povo de Israel, sobre o povo dele. Desde a minha juventude, desde a juventude de quem? De quem escreveu o Salmo, que foi o rei Salomão. Eles me atacam, eles quem? Constantemente. É os inimigos do rei Salomão. Diga, então, Israel, que o povo de Deus era o povo de Israel, somente o povo de Israel. Versículo 2. Desde a minha juventude, disse o rei Salomão, desde a juventude do rei Salomão. Eles, eles quem? Os inimigos do rei Salomão. Ele falou que atacavam ele constantemente, mas não me derrotaram, disse o rei Salomão. Versículo 3. Eles passaram um arado nas minhas costas. Nas costas de quem? Do rei Salomão. Eles fizeram longos sucos. Versículo 4. Sucos é quando você bate numa pessoa, fica uma marca. Versículo 4. Mas, Deus Jeová é justo. Deus Jeová retalhou as cordas dos malvados. Versículo 5. Serão envergonhados e baterão retiradas, desonrados, malvados. Todos os que odeiam a Sião, monte Sião. Versículo 6. Eles, os inimigos do rei Salomão, os inimigos do povo de Israel, se tornarão como a erva que cresce no alto dos telhados, que seca antes de ser arrancada. Versículo 7. Que não enche essas ervas as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que recolhe feixes. Versículo 8. Ninguém que passar dirá que a benção de Deus Jeová esteja sobre vocês. Que ninguém vai dizer assim, olha, que a benção de Deus Jeová, quando você ganha alguma coisa, você fala assim, olha, Deus te abençoe, você me ajudar. Eu acabei de dizer isso aqui agora, porque a pessoa me deu um suco, dois doces, e eu disse que Deus te abençoe. Muito obrigada. Então, ele está falando aqui, o rei Salomão, que ninguém que passar pelos inimigos do povo de Israel, dirá que a benção de Deus Jeová esteja sobre vocês. Nós os abençoamos em nome de Deus Jeová. Aqui, ó, proteção divina sobre os fiéis. Aqui a Bíblia católica, Salmo 128, Cântico das Peregrinações, quem escreveu foi o rei Salomão. Versículo 1. Ah, como me perseguiram a mim, rei Salomão, desde a minha juventude? Que o diga ao povo de Israel. Versículo 2. Como me perseguiram desde a minha juventude, mas não me puderam vencer. Versículo 3. Lavraram sobre o meu doço os lavradores. Nele abriram longos sucos. Versículo 4. Mas o Senhor Deus é justo. Deus cortou as correias com que me afligiram os malvados. Versículo 5. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião, que é o monte de Sião. Versículo 6. Que os meus inimigos se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Versículo 7. Como a erva não enche as mãos o ceifador, nem seu regaço quem recolhe os feixes. Versículo 8. Os que passam não ligirão para os meus inimigos. Desça sobre vós a benção do Senhor Deus. Nem vão dizer nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus. Jesus não tinha vindo ainda não. É o Antigo Testamento, né? Então aqui é um cântico que o rei Salomão escreveu para o povo de Israel, para a vida dele, povo de Israel, juventude dele. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, abençoe todas dessa casa, abençoe nossos empreendimentos, abençoe tudo que tem dessa casa, que nunca falte alimento nessa casa. Nós pedimos, nós clamamos a Tua benção sobre todos nós, que o Senhor livre todos nós de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.